Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula 8 e nessa vídeo a gente vai falar sobre tributos municipais esse conceito que sempre cai em prova eu sempre vejo em questões principalmente fazendo a distinção de tributos estaduais e tributos federais então, vamos lá então pessoal, antes não esqueça de se inscrever no nosso canal isso vai ajudar a gente a produzir mais e mais vídeo-aulas e deixar o seu like se você gostar desse vídeo, com certeza então pessoal, tributos municipais competência tributária do município ou seja, a gente vai falar aqui sobre tributos municipais quais são os tributos, os impostos municipais isso cai em prova como? sempre fazendo a comparação de um tributo estadual ou um tributo federal é claro pessoal, que são muitos tributos mas se a gente saber somente os tributos municipais a gente vai saber se aparecer uma coisa lá totalmente diferente não é verdade? então, vamos ver aqui os tributos municipais que está presente lá na nossa lei orgânica pessoal, lá na lei orgânica está escrito compete ao município instituir os tributos ou seja, compete ao município criar os seguintes tributos tributos sobre vou botar aqui então, tributos vou botar pequenininho pessoal, porque tem assunto aqui tributos sobre o primeiro tributo pessoal é sobre propriedade predial e territorial urbana eu só vou escrever a cicla que é muito famosa beleza? é o famoso IPTU imposto predial e territorial urbano propriedade né pessoal? então imposto predial e territorial urbano é o famoso IPTU o IPTU é um tributo o imposto é um tipo de tributo né pessoal imposto, taxa, tudo é tributo né tudo que a gente paga para o governo municipal neste caso é um tributo né, óbvio então ó, imposto é um tipo de tributo temos também pessoal tributos sobre transmissão intervivos intervivos e aqui pode levar ao pé da letra não tem problema né aqui significa transmissão entre vivos entre uma pessoa viva e outra de bens veja bem de bens imóveis imóveis pessoal casa, prédio né imóveis, terreno relacionado a imóveis beleza? show mas Alexandre, por que transmissão intervivos? não faz sentido né pessoal, esse transmissão intervivos é para deixar bem claro que não se trata de herança que seria né uma transmissão por causa de morte né a pessoa morreu deixou seus bens para os herdeiros então isso aqui não inclui beleza? isso aqui é transmissão intervivos de bens imóveis eu tenho uma casa vendo uma casa eu estou transmitindo meu bem para o nome de outra pessoa então eu tenho que pagar esse tributo pessoal, muito conhecido esse tributo aqui é o ITBI tá? vou botar direitinho aqui ITBI que é imposto sobre transmissão de bens imóveis note que a sigla não fala de intervivos mas aqui a gente está se referindo a intervivos como que cai em prova? simplesmente assim transmissão intervivos de bens imóveis se você for ler a lei orgânica ela vai comentar que é qualquer título por ato oneroso de bens imóveis beleza? por natureza ou acessão física exceto os de garantia e bem como seção de direito a sua aquisição pessoal, não vou entrar em detalhe aqui sobre a exceção e tudo mais porque isso não vai ser cobrado em prova não vou entrar em detalhe mas é importante fazer uma leitura tá bom? vamos lá temos também como aqui um resumo venda a varejo de combustíveis venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos ou seja você vai lá abastecer no posto no posto da sua cidade na cidade de Conceição de Macabu você está pagando tributo municipal tá? se o combustível for líquido ou gasoso só que tem uma exceção a exceção pessoal é o seguinte exceto óleo diesel tá? ou seja vou botar aqui diesel direto ao assunto o diesel o diesel não pode ou seja o município ele não pode instituir um tributo sobre o diesel não pode querosene e gás liquefeito de petróleo gás liquefeito de petróleo ou seja pessoal esse gás liquefeito de petróleo é o GLP né que é o gás que a gente usa na cozinha assim na maioria das cozinhas a gente usa o gás GLP o GLP também é uma fonte de combustível beleza? então a única exceção seria o diesel combustível de caminhões por exemplo o querosene conhecido como combustível de aviões e o gás liquefeito de petróleo que seria o GLP tá bom? essa é a exceção e a respeito de tributos tem o último serviço serviço de qualquer natureza de qualquer natureza quem vai definir esse serviço é uma lei complementar isso aqui não vai ser cobrado exatamente vamos botar aqui lei complementar que irá definir esses serviços pessoal qualquer serviço que seja prestado por um particular no município tem que pagar esse tributo que é o serviço de qualquer natureza pode cair na sua prova seguinte pessoal ISSQN ou seja imposto sobre serviço de qualquer natureza pode vir a cair sim mas na lei orgânica está escrito serviço de qualquer natureza que será definido em lei complementar inclusive pessoal a gente vai aprender sobre lei complementar lá em processo legislativo um pouquinho mais para frente tá bom? temos também pessoal como tributos além desses aqui as taxas existe uma taxa específica aliás só uma taxa do poder de polícia do poder de polícia para ficar didático isso aqui eu vou dar um exemplo que fica mais fácil como que funciona a taxa do poder de polícia lá na lei orgânica vai estar escrito pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos ou divisíveis prestado ao contribuinte é o seguinte pessoal por exemplo o fulano lá tem um açougue e a gente percebe que para ter um açougue tem que ter um cuidado no manejamento principalmente de alimento a carne a carne ela é muito perecível deixar ela fora de um ambiente que seja refrigerado ela pode causar graves problemas esse dono de açougue ele paga essa taxa essa taxa do poder de polícia que é uma taxa que ele paga para que o município pague os fiscais para fiscalizar eles é isso mesmo você paga uma taxa para ser fiscalizado porque não é todo uma loja de roupa por exemplo não pagaria uma taxa dessa por exemplo um outro exemplo uma empresa de construção civil está construindo um prédio ela vai pagar essa taxa do poder de polícia por quê? porque vão ter que fiscalizar como é que está o andamento da obra ver se não tem perigo beleza? então são serviços específicos que necessitam de fiscalização e por este motivo o município pensou assim peraí se necessita fiscalização precisa de alguém para fiscalizar então eu vou cobrar um tributo dessas pessoas que prestam esses serviços para eu pagar alguém para fiscalizar então é a taxa do poder de polícia por que o poder de polícia? pessoal a administração tem o poder de polícia que é o poder que a administração municipal neste caso tem de fechar um estabelecimento ou seja pode fechar pode prender a mercadoria sem problema nenhum o município pode sim prender a mercadoria de um prestador de serviços que está prestando serviço desse tipo por exemplo pode fechar o estabelecimento pode fechar o açougue sim pode sim então por isso que a gente chama de poder de polícia que dá uma ideia de poder em cima do administrador e por último pessoal os tributos também temos esse que é bem diferente contribuição tributo sobre contribuição de melhoria decorrente decorrente de obras públicas de obras públicas bem simples uma contribuição de melhoria decorrente de obras públicas já disse por si só então não esqueça contribuição de melhoria decorrente de obras públicas a taxa do poder de polícia temos também o imposto predial e territorial urbano aquelas pessoas que moram na zona urbana pagam esse tributo a transmissão intervivos de bens imóveis quando a pessoa passa um imóvel para outra pessoa vendeu por exemplo a venda a vareja de combustíveis líquidos e gasosos exceto óleo diesel querosene e o gás liquefeito de petróleo que é o famoso ELP e por último serviços de qualquer natureza qualquer pessoa que presta algum serviço pode ter uma lei complementar que cobre esse tributo dessa pessoa então pessoal chegamos ao fim dessa videoaula tudo que vier a cair aqui de diferente é uma alternativa errada não é um tributo municipal os tributos municipais são só esses gravem foquem as palavrinhas chaves e o que vier diferente com certeza seria uma alternativa errada porque não será um tributo do município então pessoal chegamos ao fim de mais um videoaula se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu segue a gente lá nas nossas redes sociais no instagram muito obrigado a todos e vamos para a nossa próxima videoaula até lá tchau tchau